Eu estou aqui pra te dizer que não me acostumei E eu imaginei, eu fiquei a sonhar Eu não sei a honra, eu fiquei a sonhar Eu não sei a honra, eu fiquei a sonhar E eu imaginei, eu fiquei a sonhar E eu sou a honra, eu estou aqui a sonhar Eu não sei, eu imaginei, eu Comes a sonhar E eu imaginei, eu fiquei a sonhar Não sei a honra, eu Yoshin é P.V.A. Eu imaginei, eu estou aqui a sonhar E eu imaginei, eu fiquei a sonhar E eu imaginei, eu carreis a sonhar E eu Wallace, euites E eu o quê? Agora eu sigo, eu cantinei Viva o seu sur, eu não vi o meu Deus E fica a chance de fazer o que eu quero E eu estou aqui, e eu estou aqui Eu gostei, e eu estou aqui E eu imaginei, eu fiquei a sonhar Eu não sonhei o que você morreu Eu não consegui, eu imaginei E podia te amar Eu sou o meu, eu não sou o meu Eu não sei, eu imaginei Eu não sei, eu imaginei Eu sou o meu, eu imaginei E eu imaginei, eu imaginei 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 Obrigado.